Unlock itens and experience mindfulness Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos com a segunda parte dos itens grátis aqui do evento de Natal da aula. Galerinha, no vídeo anterior a gente ensinamos vocês como conseguir 4 itens, que no caso foi um casaco, uma saia, um macacão e por último um casaco, sobretudo. E galerinha, se você quiser saber todos os detalhes desse vídeo, é só ir no vídeo anterior. Porém, galerinha, eu vou fazer um resuminho pra vocês. Pra conseguir esses 4 itens, nós tivemos que fazer o seguinte, galerinha. Entramos aqui, gente, no nosso navegador, pesquisamos Santuário Alu. E entramos aqui, gente, no alo. Isso aqui é a abertura inicial. E galerinha, assim que a gente chegou, a gente foi e se direcionou diretamente. Esses são os 4 itens que ensinamos a pegar no vídeo anterior. E se direcionamos aqui na loja, porque a gente precisa de um tapete pra fazer meditação. E galerinha, a missão que nós tínhamos era fazer 3 meditações, galerinha. Essas 3 últimas aqui. Fizemos as 3 meditações em torno aí de 2 minutinhos, de 2 a 3 minutos cada meditação. E aí, galerinha, esperamos aqui terminar a meditação. E galerinha, liberamos os 4 itens. Esse é o resumo, gente, do vídeo anterior. Mas se você quiser ver com mais calma, eu vou deixar aqui no final do vídeo. E aí, galerinha, depois que nós conseguimos os 4 itens, fazendo as 3 meditações, nós saímos aqui do jogo e fomos, galerinha, diretamente para o nosso inventário pra confirmar se tudo chegou direitinho. E galerinha, super fácil, super simples, estava tudo lá certinho no nosso inventário. Os 3, os 4 itens, que no caso era açaio, casaco, um sobretudo e um macacão. E aí, galerinha, terminando essa missão, agora a gente voltou pra segunda parte, que é o vídeo de hoje, vamos dizer que esteja começando agora, galerinha, depois desse resuminho. Entramos, vamos fazer o mesmo procedimento, vamos na loja, vamos estar pegando o tapetinho, indo pra lá, gente, pra gente poder pegar esses 3 itens. Indo pra lá, no sentido do santuário, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Porém, gente, o segredo que é o diferencial é que a gente vai precisar fazer isso por 3 dias seguidos, tá, gente? Não são 3 dias aleatórios, são 3 dias um atrás do outro. Você entra, faz as 3 meditações e volta no outro dia e faz as 3 meditações, volta no outro dia e faz as 3 meditações. No seu terceiro dia, que é no caso o vídeo de hoje, você vai estar terminando a sua quest e você vai estar recebendo, galerinha, os 3 emblemas dos 3 novos itens que você conseguiu, que no caso é, gente, esse protetor de orelha, que parece um fone, mas é protetor, esse chapéuzinho, gente, de balde, que eles chamam, e esse terno de esqui, que parece um macacãozinho todo branquinho pra você se proteger da neve na época de esquiar. Então, galerinha, depois é só entrar lá no seu inventário, ir lá em calças e afins e vai estar lá o terninho protetor de esqui em acessório de cabeça, que vai estar lá o seu chapéuzinho de balde e também no seu acessório de cabeça vai estar também, gente, o protetor de orelha, que parece um fone, gente, mas é muito lindo e eu conseguirei fazer um look lindo com uma mochilinha que eu já postei aqui também de cachorrinho. Então, galerinha, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais duas partes desse vídeo com mais dois itens e até agora já foram quatro com mais três, então a gente já tem sete itens aqui disponíveis, grátis, ainda tem mais dois pra postar pra vocês. Esse é um pouquinho mais complexo, então vai demorar, por isso eu deixei eles por último. Mas, se você quiser saber como pegar os itens anteriores, que a gente já postou um vídeo aqui anterior a esse da Aulo, mostrando como conseguir 15 itens da Aulo, eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês, beleza? Então foi isso, galerinha, um super beijo, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau! You strengthen your ability to move in more free ways in the world.